Doidorila, eu tô com uma coceira esquisita. Eu andei pegando no barco-lês de uns meliantes aí, eu acho que tava bichado. Bandido artigo 13, doença venérea. Ô, delegado, que alongamento é esse? Não conhece? Esse é o alongamento do saci-herói. Aqui todo chute é voadora. Tá bom, então vamos fazer outro alongamento folclórico. Esse aqui é o alongamento do mão de curupira. Mas pera aí, por que eu tenho que ficar de quatro? Doidorila, eu acho que agora eu entendi. Agora faz sentido o cu de curupira. E ainda bem que o Renato não tá vendo isso, senão ele ia mostrar outro alongamento folclórico. Do bolso cor-de-rosa. Agora, delegado, vamos entrar, fazer uma meditação aqui, entrar em contato com a nossa virilha. A ideia aqui é você e eu abrir as pernas tudo e fazer um omelete completo. Porque omelete é proteína, e proteína é fibra. Pode vir, vem com tudo. Mas é só omelete, não é pra pegar linguiça não, viu, delegado? Linguiça é embutido, deixa eu embutir. Se fizer isso, eu defumo ela.